Chora Moriolência Chora Moriolência Chora Moriolência Chora Moriolência Chora Moriolência Chora Moriolência Poru a terra e molha Aleia, na igurugava Itália Na iguruga vai tá Um 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 se derrubindo minha vida She stole my little, little heart Are you ready for this? Amém. Amém. Laqui a land on real and save a land Oh, talai káldaan puriámal Ennai tabi com vital, ennai tabi com vital Talai ganamai danam dead on Ennai edin na say to the dark She stole my heart She stole my heart She stole my little, little heart